Fala galerinha, beleza? Aqui é Almadruguedes e estamos de volta aí com mais um vídeo. Só que, melhor eu ir pro banho primeiro e depois a gente volta respondendo umas perguntas. Bora lá! Tô de volta, então bora responder as perguntas de vocês, mas antes já deixa aquele like maroto pra ajudar aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, deixa seu comentário aí o que você espera desse vídeo. E se você não comentou antes, comenta agora o que você quer que eu responda no próximo vídeo, beleza? Bora lá! Vamos lá pra pergunta do Super Shadow, tá aparecendo aí pra vocês. Você é casado, Almadruguedes? Tem quantos anos? Qual o melhor jogo que você já jogou? Então, uma dessas perguntas é a mais difícil, se eu sou casado. Não, brincadeira. A pergunta do melhor jogo, eu acho que é muito complicado eu falar o melhor jogo que eu já joguei. Porque querendo ou não, assim, um dos jogos que eu mais jogo é futebol, né? Então, dá pra perceber, né? Aqui, ó, Corinthians. Corinthians, sabe? Corinthians! Então, um dos melhores jogos, assim, pra mim que eu já joguei, acho que acaba sendo Pro Evolution Soccer e Winning Eleven e International Superstar Soccer. E... Desse tipo aí, né? Quando não é o Fórmula 1 no modo carreira, que eu gosto muito, e os demais eu venho aceitando e jogando pra caramba porque também gosto, mas não são, assim, os melhores pra mim, eu acho. Eu tenho 26 anos, eu nasci em 1991, em 6 de março de 1991, então eu tenho 26 anos aí, beleza? Então, passou já meu aniversário, mas se dá mandar um presente aí atrasado, eu aceito. Não tem jeito, isso aqui, não tem jeito, né? Toda vez isso aqui fica parecendo, cara. É horrível isso aqui, essa mancha aqui de goteira. Entendeu? Eu já tenho... Já tenho 5 anos, aproveitar que minha esposa não tá no quarto, então eu já tenho 5 anos que eu sou casado. Entendeu? Vai fazer 5 anos esse ano. E... Estamos aí, cara, graças a Deus. Bora, bora pra luta. E o Christopher Amorim perguntando E o Paladins, mano? Nada, né? Então, Christopher, nada, cara. Infelizmente, o Paladins não quer funcionar mais, tá? E depois que eles instalaram o tal do Antisheet deles, o Paladins não roda. Então, eu fiquei muito triste com isso, né? Porque, ah, só porque a gente tá instalando no Wine e tudo mais. A melhor coisa mesmo é a gente encher a caixa de e-mail dos caras perguntando sobre a versão nativa pra Linux, cara. Porque, se não for isso, a gente vai ficar refém, né? De ficar na vontade de jogar no Linux e não poder. Então, você vai ter que ir de volta pro Windows e ficar Windows, Linux, Linux, Linux e Windows. E cá pra nós. Isso enche o saco. FastOS aí comentando Curto mais teus vídeos tipo vlog com assuntos Linux feelings e os de games da semana do que as gameplays. Podia investir mais nesses vlogs. DioLinux também disse aí. Também curto esses seus vídeos. Bom, agradecimento primeiramente a esses dois canais grandes, né? Dois caras aí que tem me ajudado pra caramba, que é o Renato do FastOS e o Jonathan do canal DioLinux. Valeu, brigadão aí por tudo até aqui, né? Tem ajudado bastante. E, é, vamos lá. Eu não sou muito de falar com a câmera assim. Acho que é muito mais fácil eu ter assunto do jogo pra falar do que eu falar assim, entendeu? Mas, tamo aí. Tamo aí. Valeu, galera. Lilian Nogueira comentou Você? Eu? E aí tem mais um monte de comentário, galera, que eu gostaria de trazer pra vocês, mas eu vou deixar pra um outro vídeo, porque isso tem a ver com o produto que eu tô utilizando pra gravar este vídeo aqui, que é o Xiaomi Redmi Note 4. Se você não viu, vai tá aparecendo um card pra você, provavelmente aqui, tá? Eu acho que é aqui. Se não for aqui, é aqui. Beleza? Vai tá aparecendo um card pra vocês aí recomendando o vídeo do Xiaomi Redmi Note 4, aparelho que pra mim vale muito, muito a pena. mesmo importando, você paga muito mais barato com todas as taxas, beleza? Então, fica aí a minha dica e minha recomendação. Galera que gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto pra ajudar aqui no canal. Se inscrever, se não for inscrito, clicando no botão inscrever-se, comentar aqui embaixo. Vocês ficam à vontade pra falar aí, a forma que vocês quiserem que eu responda, beleza? Muito obrigado por tudo, valeu, vou ficando por aqui. Grande abraço no coração de vocês e eu fui!